Se eu sou da luna, como a luna De onde esse cheiro vem? Hum, agora esse cheiro de perro molhado Olha, pode muito sentido De onde será que ele vem? Será que vem da chuva? Ou será que vem da pê? Toda vez que chove, aparecem minhas grudas aqui E quando elas aparecem, vem esse cheirinho de terra molhada Será? Será que vem o que vai rastejando, rastejando e soltando esse cheiro? Será? Isso mesmo! Embaixo da terra existem seres tão pequenininhos que nem dá pra gente enxergar São os micro-organismos! Quando a umidade do ar aumenta, eles soltam esse cheirinho diferente na terra Vamos lá! Dó maior, rabanetinho! Dó, lá, 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 E quando vem a água de manhã, de tarde ou de madrugada Fez com ela esse giro, gostoso de terra molhada É barulhada, é só sabe que tem água Fez com ela esse giro, gostoso de terra molhada Chuva? Que cheiro será que ela tem? Será que tem cheiro de nuvem na gota da chuva? Mas qual será o cheiro da nuvem? São tantas perguntas! Veja os outros vídeos do nosso canal O sol da Luna, no Discovery Kids